É, primeira coisa, gente, que eu quero dizer pra vocês, enquanto a Tata almoça aqui, é eu quero agradecer, tá, porque quem tá acompanhando aí a gente no Instagram, principalmente no Instagram, né, a gente falou no Twitter, teve a live aqui no YouTube na terça-feira, mas, enfim, tudo que a gente fez tá lá no Instagram registrado, é, mas eu queria agradecer vocês por toda a participação de vocês na nossa live de terça-feira. A gente separou, eu cheguei de viagem na segunda, segunda-feira foi um dia, assim, pela madrugada, é, mas eu cheguei de viagem, falei pra Thaísa, quero, quero separar roupas e itens também pra doar, a gente juntou uma, uma verba, eu e a Thalia, ela e o Jean e meus pais, nós seis nos juntamos, é, reunimos um valor em dinheiro e a Thaísa foi no mercado, comprou tudo que deu com esse dinheiro, e a gente levou lá na, na terça-feira, e eu falei, eu também tenho roupa pra doar e tal, quando eu chegar eu separo tudo, e a gente até então tava fazendo uma coisa nossa, né, fazendo, enfim, coisa dentro da nossa família pra, pra, é, ajudar a galera do Rio Grande do Sul, que tá nessa situação caótica aí, né, nessa tragédia que eles tão vivendo. E aí, quando a gente chegou aqui no estúdio, a gente trouxe as roupas todas pra cá, pra poder organizar, é, em sacos, o que que é o que, né, pra, pra facilitar o trabalho dos voluntários. E aí eu falei pra Thaísa, vamos fazer o seguinte, enquanto a gente separa, vamos abrir uma live, vai que a gente consegue um dinheiro, né, tudo que entrar de pix nessa live, a gente envia depois como doação. Tem um contexto. Junto com os nossos que? Na segunda. Ah, é, verdade. Verdade, verdade. Na segunda-feira, a Thaísa, desculpa, eu te cortei, pode falar. E aí a gente decidiu, eu e o Jean, a gente decidiu que tudo que entrasse de pix durante a live, a gente ia reverter em ajuda pro Rio Grande do Sul. Assim, por, por dois motivos, gente, primeiro por querer ajudar, e segundo porque a gente ficou meio, pô, nada a ver, né, meio que tipo assim, ficar pedindo dinheiro da galera, quanto, sabe? Sim. Eles estão nessa situação, enfim. Então a gente decidiu fazer isso. Aí na terça, quando a gente veio aqui pro estúdio ajeitar nossas coisas e tal, a Jéssica falou, vamos fazer uma live pra somar com o que tu já ganhou ontem e a gente conseguir reverter essa ajuda financeira pro Rio Grande do Sul. Exatamente. Aí pode continuar. Porque a Thaísa me inspirou com essa atitude dela, né, de redirecionar o pix da live de segunda-feira e tal. Falei, pô, muito foda, a gente podia realmente fazer uma live e tal. E aí a gente decidiu fazer essa live na terça-feira. E, gente, assim, ó, do fundo do meu coração, mano, nunca nos nossos maiores sonhos a gente imaginou que a gente ia conseguir arrecadar 13.700 reais pra reverter em doação. Nunca, 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 nunca. A gente achou que a gente ia conseguir bater, quando muito, sei lá, 2, 3 mil reais juntando, né, as duas lives, assim. Então realmente foi um absurdo de bom, assim, o que aconteceu. Veja, eu não quero, é, menosprezar porque toda ajuda é válida. Eu vi vários influenciadores que fizeram live, depois, é, pegaram esse dinheiro e enviaram pra, pra Daisy, por exemplo, que tá fazendo resgate animal. Pra galera que tá fazendo marmita, pra outras pessoas que tão fazendo resgate animal, pra galera que tá comprando roupa de frio. A pessoa enviou, é, o dinheiro. Muito foda. Só que até isso que a gente pensou foi o seguinte. A gente tá vendo muito relato de pessoas falando que não tem, não tem nem pra comprar. Não tem, tipo, água pra comprar. É, de repente, a gente pode ajudar mais enviando os produtos do que só mandar o dinheiro. Porque se a pessoa tem dinheiro, mas não tem um produto pra comprar, meio que de nada adianta ela ter aquele dinheiro ali naquela hora. Então já que já tem muita gente mandando dinheiro que essas pessoas vão poder usar pra outras coisas, vamos mandar os produtos. E foi assim que a gente passou a nossa terça, quarta e quinta vivendo 100% em função das doações. A gente foi 3 vezes em mercado atacadista. Eu passei a semana, porque segunda eu já tinha ido pro mercado. É, porque eu tava preocupada em chegar em casa na segunda-feira, que foi uma grande novela. A gente foi em loja de itens pra casa, a gente bateu ponto em farmácia. A gente foi, gente, eu acho que eu nunca dirigi tanto na minha vida quanto essa semana. Começando na segunda-feira, que eu dirigi 6 horas pra vir do Rio pra São Paulo. Depois que cancelaram o meu voo. E depois disso a gente ficou, mano, pra cima e pra baixo, comprando tudo que a gente conseguiu comprar. E a gente, obviamente, a gente colocou caixinha de perguntas no nosso Instagram de o que que vocês, galera do Sul, o que que vocês estão precisando e tal. Mas a gente entrou no site também, no SOS Rio Grande do Sul, pra ver qual que era a maior demanda. A gente perguntou da galera voluntária lá. Isso, a gente perguntou dos voluntários lá no ponto de doação onde a gente tava entregando. A gente também acompanhou os Reels da galera que tá lá na linha de frente. Porque essas pessoas têm muito mais contexto, né, do que qualquer outra. Eles estão literalmente lá, vendo o que que tá chegando e o que que tá faltando. E a gente montou uma lista, tentando atender o máximo de demanda possível. Então, assim, é claro que sempre vai ter uma coisa ou outra que alguém manda numa DM. Que a gente pensa, tipo, porra, não compramos. Por exemplo, teve alguém que me mandou, Ai, Jasmine, compra água, não sei o que, não sei o que, e óleo. A gente não comprou óleo. Eu comprei segunda. Tá, mas na nossa compra de agora não teve óleo. Só que, assim, bicho, é com tranquilidade que eu digo. Eu acho que, de todas as DMs que eu abri, 95% das coisas que falaram, a gente comprou, mano. E isso é muito foda. Porque a gente fez o possível pra levar em consideração, tipo, tudo que tava chegando pra gente. Então, a gente comprou coisa pra criança. A gente comprou coisa pra seres humanos adultos. Pra pets, filhotes pra pets adultos. A gente comprou manta. A gente comprou roupa. A gente comprou roupa íntima pra caralho. Fora toda a parte de... Tá, a gente comprou até lanterna. Lanterna com pilha. A gente comprou quatro lanternas, pilha, e amarrou junto, né? Porque daí, se fosse separada, a pessoa ia receber a lanterna e ia receber a pilha. Então, assim, a gente tentou ser o mais cuidadosa possível. E, cara, assim, a sensação é de uma realização muito grande. Ontem à noite, a gente postou no nosso Instagram a prestação de contas, digamos assim, né? De tudo que a gente comprou, tem todas as notas, o valor de cada compra. Praticamente, acho que 90% de tudo que a gente comprou já foi enviado. Falta só o que tá na casa da Thais agora. Que foram as coisas que a gente comprou pela internet, porque tava muito mais em conta do que comprar na loja física. Então, a gente comprou a parte de roupa íntima e manta, a gente comprou praticamente toda pelo Mercado Livre. E já chegou uma boa parte na casa da Thais, mas ainda falta chegar as calcinhas e cueca infantil, não é isso que tá faltando? Calcinha infantil adulto e cueca infantil. Exatamente. Hoje, a gente já vai deixar lá. Eu botei tudo no carro pra deixar quando a gente for sair daqui. Tem cueca adulto de todos os tamanhos. Muitas, inclusive. E eu botei mais G e GG. Isso. É, porque pediram muito roupa... Isso que eu ia falar. A gente deu prioridade na hora de comprar roupa íntima, a gente deu prioridade pros tamanhos G e GG, que foram os maiores que a gente achou. Porque a gente tava recebendo muita, muita, muita demanda de roupas plus size, pessoas gordas não têm o que vestir, nananã. E a gente, cara, a gente botou bastante, assim, de roupa íntima. Roupa normal, roupa de frio, foi muito difícil de achar, gente. Porque vocês sabem como é que é, né? É muito difícil. A gente conseguiu achar umas blusas de frio que eram maiores, entendeu? Só que tava tudo uma bagunça na loja, tinha várias roupas enfiadas dentro do mesmo cesto. Então a gente foi pegando, tipo, ah, essa daqui é infantil. Então dobra é infantil. Essa daqui é adulta. É a maior que tem? É a maior que tem. Então dobra também. Então o que a gente achou, a gente pegou. E é claro que no fim do dia, a gente sempre fica com aquela sensação de, porra, dava pra ter... Eu queria poder ter comprado mais, eu queria poder suprir a necessidade de todo mundo. Mas é humanamente impossível, tipo, eu e a Thaísa resolvermos a situação sozinhas. Então eu me trabalhei pra gente ficar com o coração quentinho pelo que a gente fez, sabe? Porque foi muito. Eu tenho certeza que foi muito. A nossa ajuda, a nossa, eu, da Thaísa, da Gabi e de todos vocês que mandaram pix, que divulgaram a live, que pediram pro pai, pra mãe, pra avó pra mandar pix. O que a gente fez foi muito foda. E podem ter certeza de que a gente tá melhorando a situação de muitas pessoas ao enviar tudo que a gente enviou. Então vocês sabem que a causa animal é muito importante pra gente. Então assim, também a gente não contou frescura na hora de comprar coisa pra bicho. A gente comprou remédio pra pulga, a gente comprou coleira, a gente comprou potinho pra água e ração. Caminha, porque vai esfriar. Eu acho que é a partir de hoje que ia começar a esfriar com os caralho do Rio Grande do Sul. Então a gente comprou... Ontem já tava esfriando. A gente comprou manta pra pet também, né? A gente pegou umas mantinhas menores assim e botou numa sacola escrito mantas pra pet. E dito isso, gente... Só uma coisa, desculpa. Alguém perguntou, ah, ainda dá pra mandar o pix e tal. Não, gente. Agora já foi. A gente já gastou todo esse dinheiro de doação. E agora esse pix vai voltar a ser o que era antes, que é o pix das minhas lives com o Jean. Se eu me alongar, irmã, tu pode me cortar, tá? Tá bom, eu te cortei aqui. Mas porque assim, gente, a gente também precisa continuar o nosso trabalho. Eu entendo, é meio complicado. Parece que não tem tanto clima. Parece que é estranho receber dinheiro enquanto tem outras pessoas precisando e tal. É... Só que ao mesmo tempo, gente, eu... Assim, eu também não posso parar de trabalhar porque eu tenho que pagar minhas coisas também. Eu tenho que pagar minhas contas. Eu tenho que pagar meus funcionários. É isso, então a partir de agora o pix volta a ser o pix mesmo da minha live com o Jean, tá bom? É, assim como essa nossa live aqui no TESB Studios voltou a ser uma live normal, tá? Então, quem fizer o pix, quem mandar... Quem fizer o pix, quem mandar donate hoje já vai ficar na conta do TESB Studios mesmo porque, infelizmente, vivemos num mundo capitalista, né? Exato. E tem que pagar o aluguel, tem que pagar a conta de luz, a internet, tem que pagar a Gabi, tem que pagar toda a nossa equipe. Não tenho dúvida de que se a gente não precisasse desse dinheiro, a gente estaria só revertendo tudo pra doação. Mas a gente precisa. Meu sonho ser o Mr. Beast e ter um canal só de filantropia, ó. Eu tenho certeza que eu seria muito feliz, mano. É, dito isso, gente, só antes da gente seguir pra live, pra fazer nossos directs como de costume, né? Até mesmo, assim, pra dar uma espairecida também que eu acho importante, eu não quero que vocês interpretem isso como se a gente estivesse alienando, não? É isso que está acontecendo, até porque eu e a Thaís, a gente tá longe de ser alienada em relação a esse assunto. É, mas assim, eu acho que depois da semana que a gente teve, todo mundo aqui poderia usar um pouquinho de entretenimento, pra gente espalhar um pouco a cabeça. Mas eu quero dizer que estou ciente de que está rolando uma situação no Maranhão, tá? Eu fui atrás pra ver o que que estava acontecendo. Porém, muita fake news. É, muita gente espalhando foto e depois eu descobri que essas fotos não são de agora. É a própria Tainara, que pra mim é minha referência de Maranhão. Eu contei qualquer coisa com o Maranhão, eu vou direto no Instagram dela, da Ludi. É, ela tinha postado umas fotos e depois ela mesma se retratou falando, essas fotos não são de agora. É, então assim, eu não vou divulgar nada até ter certeza de que são fontes confiáveis e tudo mais. Outra pessoa que está fazendo um trabalho muito foda também é a Giovana. Eu mandei DM pra ela, falando, Giovana, é, qual que é o Instagram da Giovana? Fala aí. Olha aqui, eu acho que é Giovana Braga. Não é Giovana minha editora, tá, gente? É. Giovana Braga, com ele só. Giovana Braga. A Giovana, ela, ela faz um trabalho, a Giovana, ela faz um trabalho, é, informativo muito legal no Instagram dela. Ela é jornalista. Ela é jornalista e ela faz um trabalho muito legal no Instagram dela de trazer notícias, sempre com o cuidado de verificar se a notícia é verdadeira e tudo mais. Então ela já está fazendo um trabalho de se certificar do que realmente está acontecendo no Maranhão. É, a notícia de que tem algumas cidades no interior do Maranhão que estão sendo afetadas pela chuva intensa, tem casas que foram alagadas e tudo mais. Então, assim, como é um assunto muito sério, eu não falei nada até agora nas minhas redes sociais porque eu tô vendo que a gente não tem uma fonte segura de informação. Sim. E, gente, eu tenho pavor de fake news porque eu valorizo demais a minha relação com o meu público. Tá aí o que a gente fez terça-feira, o tanto de dinheiro que vocês mandaram porque vocês confiam na gente e eu acho que a gente faz por onde, entendeu? A gente procura ser o mais transparente possível com vocês, então eu não vou divulgar nada enquanto eu não tiver certeza absoluta de que aquilo é verídico. Principalmente ficar divulgando Pix, Vaquinha, isso é muito sério, a gente tá mexendo com o dinheiro suado das pessoas, sabe? Então, não estou fechando os olhos pro Maranhão de forma alguma, Norte e Nordeste a gente tem que se unir mesmo porque o Brasil adora fingir que Norte e Nordeste não existe e a gente vai lutar por isso. Não tenham dúvidas de que a hora que a gente tiver informações sobre o Maranhão, a gente vai divulgar as informações que vem de fontes seguras e o que a gente puder fazer pra ajudar também. A gente vai fazer pra ajudar, tá bom? A gente vai fazer pra ajudar, tá bom? A gente vai fazer pra ajudar, tá bom?